Boa noite, Chico, tudo bem? Oi, Vitor. Chico, eu peço desculpa pelo meu superchat aí, mas é que hoje eu vislumbrei a minha primeira sustentação oral simulada na faculdade e me saí super bem, então estou com o juridiquês na ponta da língua. Parabéns. Mas, Chico, brincadeiras à parte, gostaria de atualizar o senhor em relação ao meu projeto CB360 e fazer uma pergunta, tá certo? O meu projeto da minha CB está de pé, apelidei ela de truco lento e assim como a minha Hollywood, estou aí reformando ela de cabo a rabo. Chico, a minha pergunta é muito simples. Assim como algum tempo atrás eu já cantei essa bola, perguntei, você deu sua opinião, gostaria de uma opinião sincera novamente. A Shine Ray está trazendo novos modelos, mais precisamente três modelos da Lifan e dois modelos da SWM. Pelo que eu vi, os modelos da Lifan é o VS16 e o VS16S e o K19 e os modelos da SWM, né? São os dois ali, que eu não lembro o nome, mas eu lembro que são dois dessas customs mais modernas, né? Retro-modernas para competir com a Royal. E assim, tio Chico, a Shine Ray terá capacidade de trazer esses modelos e não virar mais uma Sundown ou uma Dafra, né? Não teremos outras levas de Mirage, de Horizon 250, de V-Blades 250? A Shine Ray terá capacidade e vontade, principalmente, de ter uma rede de distribuição mais consolidada, distribuir mais peças, dar um melhor suporte ao consumidor no pós-venda. E, principalmente, cobrar, provavelmente, por motos, abre aspas, premium, como a Royal, e ter o atendimento e todo esse tratamento, também, abre aspas, premium, com essas motos custom. Um abraço, tio Chico, desculpa, é o áudio longo. Vitor, um beijo pra você. Esse é o trabalho que eles estão fazendo, né? Eles sabem que eles estão dando a Shine Ray. Eles estão fazendo um trabalho aí de renovação do seu catálogo e vai ter... Eu não posso ainda falar, tá, gente? O Biozinho, ele já mostrou lá no canal dele as novidades, né? Eu, ontem, anteontem, na realidade, foi segunda-feira, o Thomas me mandou uma mensagem e ele me mostrou. Primeiro, ele me mostrou uma moto que ele vai me mandar e ele perguntou o que eu achei e se eu queria essa moto ou se eu queria outra. Eu falei, cara, essa moto é mais sua cara, eu acho que ela é mais sua cara e eu acho que seu público vai gostar. Quando você começar a fazer os testes nessa moto e eu acho que é sua cara mesmo. E eu fiquei feliz porque eu achei, também, eu gostei da moto, eu gostei pra caramba. E ele disse, eu vou te mandar. E eu disse, putz, cara, que legal. E ele me mandou uma imagem, obviamente que eu não posso te falar a moto, não posso falar nada ainda. E eu, cara, velho, eu fiquei doido porque a moto é bem legal. É bem legal mesmo e eu fiquei feliz, assim, porque bateu mesmo com o tipo de moto que eu quero, que eu preciso agora, que eu preciso mesmo agora. Casou mesmo. E, provavelmente, em abril, ele disse que vai me mandar essa moto em abril, bora ver. E ele me mandou um vídeo, que é esse vídeo que o Biozinho publicou. Como eu e o Bio somos parceiros, somos amigos, não há competição. O Bio é um canal de notícias. Esse vídeo eu recebi na segunda-feira, acho que o Biozinho postou hoje lá no canal dele. E a ideia é essa mesmo, é o Biozinho, nós somos patrocinados da Shinerai, a gente está sempre conversando, a gente está sempre se alinhando. Então, vejam lá, vocês ainda que não viram as motos que viram aí, as motos que estão para chegar, vai lá no canal do Biozinho, vocês vão ver o vídeo. E o Thomas me mandou esse mesmo vídeo, né, ele rodando com essas motos e tal. E eu fiquei doido, cara, algumas eu já tinha visto, outras eu já sabia, mas eles estavam, eles tinham trazido outros modelos que, assim, gente, desde 2022 que eles estão trazendo alguns modelos para teste, né, para avaliar modelos para vir para o mercado. Inclusive, alguns dos modelos que o Thomas me mostrou no ano passado, eu pirei, cara. Eu não sei se é exatamente o mesmo modelo de uma scooter que tem lá no vídeo do Bio, mas era muito parecida. Eu não sei se é o mesmo, mas eu pirei, cara. Eu acho que era o mesmo que foi que ele me mostrou. Eu pirei, cara, disse, putz, muito legal. E tem muita moto, e essa aqui, só que essa que ele me mostrou não está ali naquele vídeo. Não está ali. Não está ali naquele vídeo. Certo? Já estou até dando muito spoiler. Aquele que me mostrou não está lá naquele vídeo. Sendo que tem um ali naquele vídeo, que você falou da K19, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a K19. Da Lifan. LF-150 14P. Tá? Essa aqui, eu não curti. Ela lembra demais a Avenger. Olha só, ela tem uma mistura de Fat Bob. Farol de Fat Bob e o chassi da... O corpo da Avenger, né? Ela lembra demais. Vai, procura aí a Bajaj Avenger. Lembra demais. Para a galera que curte esse tipo de moto, show de bola. Eu não curtia. É questão de gosto, tá? Só questão de gosto. Eu sei que tem gente que gosta de uma moto mais na pegada chopper. Assim, ainda mais imagina quando se botar um seca-sovaco aí, galera. Fica legal, hein? Plataforma. Já vem com plataforma. Prato cheio para a galera que gosta de moto custom, tá? Ela já vem com a plataforma aqui. Mas a que balançou foi essa aqui, galera. Para mim, a que me deixou balançado foi... Eu não sei se foi a K... Foi essa aqui, ó. Essa me deixou realmente balançado. Eu não sei se foi essa ou se foi essa aqui. Ou se é a mesma coisa. Porque tem essa LF250K e tem a LF250E. Eu não entendi a diferença entre elas. Eu não entendi muito bem. Essa aqui me deixou balançado, tá? Essa aqui me deixou doidão. Quando eu vi que é a V16, tá? Se vocês olharem lá no vídeo do Biozinho, o Thomas está testando essa moto aqui também. A V16, tá? Na realidade, você vê que tem alguns modelos de V16. Três deles o Thomas está testando. Lá na sede da Shine Ray. Gente, vocês têm noção? Olha que legal isso aqui. Olha que moto legal. Essa aqui foi a que me deixou mais empolgado. Porque quando eu vejo uma moto dessa, eu penso logo na questão da customização. Painel misto com RPM analógico e digital. Aqui tem um painelzinho misto com o básico, inclusive com o marcador de marcha. A gente tem aqui um farol em LED. E o painel é estilosinho. Não gosto muito desse monte de cromo, né? Me irrita um pouco. Eu não curto muito assim, tanto cromo. Motor em V. V-twin. Olha a qualidade desse banco aqui, bem legal. E essa moto aqui foi a que me chamou a atenção, principalmente pela possibilidade de você botar um seca-sovaco. Ela tem plataforma. A outra foi esta aqui, que lembra. Ela é uma mistura de Fat Bob. Cara, ela lembra uma Fat Bob. Mas, enfim. E lembra um pouco de uma... Uma Harley V-Rod. Com toda proporção, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só lembra. Mas olha que interessante. E ela é a V16. Pra vocês verem. Até o nome é... Lembrando a V-Rod, né? A rabeta dela lembra uma V-Rod. Tá aqui. Ainda mais com esse... Parabarro, com a placa. Bem estilosa. Como diz o Bilzinho, o garupa que se lasque. E todo preto fosco, né? Motorzão preto fosco. Só as aletas em detalhe. Na cor aí do... Do metal. Essa aqui também é linda. Mas sabe como é que é, né? Porque quem roda com garupa esquece. Também 250 cilindradas. Essa aqui o Thomas também estava testando. A V16S. Interessante pra cá. 14 litros de... A capacidade, o volume do tanque. Tá aqui o motor em V. Dolifan. 249 cm³. 10 para 1 compressão. Enfim. Tá aqui a apresentação da moto. Tá aqui a V16D. Eu gostei do escapamento dela. Achei lindo. Esses cromados me incomodam, né? Essa parte do cromado. Prefiro que fosse todo fosco. Mas lembra também uma índia. De longe, mas lembra. Uma índia. Principalmente esse acabamento no paralama traseiro e no paralama dianteiro. Lembra-se... Essas marcas chinesas, elas sempre se inspiram, né? Em Harley Davidson, na Índia. E a Shinerei, provavelmente... Eu não estou dizendo que vai fazer isso, mas provavelmente vai trazer aí essas motos pra cá. Vamos ver se tem as opções aí das streets. Olha que interessante essa aqui. Acho que foi essa que o Thomas estava rodando. Não sei se foi essa aqui. Não sei se foi essa, galera. Deixa eu carregar. O site está lento pra caramba. Deixa eu carregar tudo. Olha que interessante. Essa aqui é a KPS-204V. Acho que foi essa. Mas enfim, ó. Eu acho que o Thomas estava rodando nesta aqui. Eu acho que era essa aqui. Moto de... Será que são 19 cavalos também? Vamos ver. Já aqui são 15, né? Ou seja, tem mais potência. São 15 KW. Olha, a outra tinha 14.5. Uma de 14. Outra de 14.5. Agora aqui tem 15. Então deve estar aí na faixa dos 20 cavalos. Compressão 11 para 5 para 1. Torque de 1,7. 1,75. Interessante, né? O que essa moto lembra? KTM. Lembra bastante uma KTM. De longe, né? Mas lembra. Interessante pra caramba, né? Enfim. Tem muita moto aí que a... A Chineray promete para este ano. KPT 200. Eita zorra! Ai, 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 ai. Gente. 20.3 cavalos. 1,75 kg de torque a 7.500 RPM. 20.3 cavalos a 9.000 RPM. Compressão 11 para 5 para 1. Olha que legal isso aqui, galera. Olha que legal. Isso aqui é uma crossover da Lifan. e que... Quem sabe, né? A Chineray traz para o Brasil. É interessante. É uma moto interessante. Olha que linda, galera. Você está doido. Lindinha, cara. Lindinha para rodar na cidade, hein? De boa. Lindinha. Lindinha mesmo. Eita, Chineray. Ó. Essa aqui é uma crossover. Tá? Essa amarela... Eu já gosto de moto amarela. É a minha... Eu gosto, cara. Preto fosco com amarelo é a minha, cara. Putz, essa toda preta com amarelo. Mas eu prefiro essa amarelona aqui, ó. Essa amarela aqui para mim é linda. Agora a preta também ficou linda, hein? Pearl Black with Mate Black. Caraca, cor de dura epóxi, velho. Você está doido. Oyster Gray with Mate Black. Olha, gente. Isso aqui. Cor de dura epóxi. Gente. Você está doido. Eu gosto de... Eu gosto dessa cor de dura epóxi. Hein? Vocês gostaram? Fala aí qual a cor que vocês mais gostaram. Ó. Vamos lá. Amarelo cheguei. Amarelo reluzente cheguei. Né? Florescente. Florescente yellow. With Mate Black. Mate Black, né? Mate não. Mate Black. Pearl Black with Mate Black. Ah, não. É Mate mesmo. Oyster Gray with Mate Black. E aí? Qual dessas aí? Cor de dura epóxi. Preto básico. Ou amarelo cheguei. Cheguei, galera. Eita zoa. Eita zoa. Que dúvida. Eu tô... Ó. Eu gostei mais da amarelo. Cheguei. E o dura epóxi. Vamos ver a ficha técnica dela? Olha só. É Malabi também, ó. Ela é farol Malabi. Malabi sabe. E... Banco bipartido. Eu não gosto muito disso, né? Já vi que esse banco aqui é... Né? Vai precisar ir de capa de bancos da GV Bancos. Painel legal, digital. Painel legal, já embutido, né? Aquele painel que fica embutido na carenagem. Olha, tem uma bolha. Uma bolha pequena. E o painel todo embutido. Bocal do tanque tipo aviação. A gente tá vendo que tem uma mesa com elevação pra dar mais conforto, né? Como se fosse um riser. Bem legal. Bem legal mesmo. E aqui diz que são 13 litros de volume, né? De capacidade do tanque. Que dá uma autonomia aí de até 500 quilômetros, né? Segundo a Lifan. Olha o acabamento aqui. Que legal. O acabamento do tanque de combustível plástico, né? Tem uma camada de plástico, uma capa plástica sobre o tanque. Que fica na parte inferior. E suspensão invertida. Interessante, hein? Suspensão invertida. ABS de duplo canal. Gente, eu não sei se essa moto veio pra cá não, viu? Eu não sei, tá, galera? Eu tô aqui especulando, mostrando pra vocês. Eu não sei de nada. Só tô mostrando. Suspensão invertida. Dual channel ABS. Olha, pneu 17. Rapaz. Vamos às especificações técnicas. A gente já viu que ela tem aí em torno de 20.3 cavalos, né? É isso mesmo. São 20.3 cavalos a 9.000 RPM, 1.75 kg de torque e a 7.500. É uma moto, gente, é uma moto que a gente percebe que é uma moto urbana. É uma moto pra você rodar na cidade. É uma crossover pra você rodar na cidade. Muito legal. Pira aí, galera. Velocidade máxima 110 km por hora. É uma moto urbana. Pira aí você com a moto dessa rodando na sua cidade. ABS nos dois canais. Farol Malabi. Painel completo. Farol Malabi, ó. E a gente percebe que ela é full LED. E nas opções do Epoxy, preto básico, amarelo cheguei. E essa é a Capetinha 200. Eita, zorra. Eu gostei dessa aqui, velho. Deixa seu comentário. Quero saber o que você achou da Capetinha 200. Zorra. Ô, Shinerai, eu não te pedi nada. Ô, Thomas. Não te pedi nada, Shinerai. Traz essa moto pra nós. Aí, galera. Deixa o comentário. Vocês teriam uma moto dessa? Vamos lá. Você que tá aí me assistindo. Você teria o Capetinha 200? Hã? A Capetinha 200, hein? Eita, eu teria. Ah, ela ainda tem um parabarro aqui atrás, tá? Não sei. Gente, não sei se ela vai vir assim desse jeito, tá? Não sei. Mas eu gostei. Gostei para o baralho. Gostei muito. E além de ter esta versão, ainda tem a... Nós temos aqui a Capetinha 4V. Nós temos a linha Cruiser, né? Que seria a V16 Plus. A V16 S. A V16. Que eu acho que o Sr. Thomas Edison, ele estava testando algumas dessas aqui. E também a K19, que lembra muito a Avenger da Bajaj, né? Sendo que é uma moto que a gente... Eu falei que era uma moto com motor... Eu não lembro se era um motor 150, porque aqui são 10KW, né? É um motor 150, de 1.2 kg de torque. 1.28. Eu não sei se eles vão trazer essa versão de 150 cilindradas. Enfim, gente. Mas é uma opção custom para muita gente que está aí optando em comprar a Intruda S125. Que é excelente, galera. A moto é excelente. Mas, poxa, está garimpando moto velha. Moto que já foi descontinuada há muito tempo. É difícil cada vez mais a gente achar as Intrudinhas, né? Em bom estado. E a Shinerei nos dando essa oportunidade aí de... Da gente ver essas motos custom. Olha uma moto muito parecida com a Intrudinha aqui, que é a 125, a LF 125, que é basicamente a cópia... Eu não curti, não. Esse aqui, esse troço aqui eu não curti, não. Enfim, deixa lá. Não trai, não, viu, Shinerei. Essa, não. Mas, enfim, gente. Deixa aí seus comentários. Qual dessas você levaria para casa? A V16 Plus. Até para o pessoal da Shinerei que vai me assistir, para eles verem aí a opinião de vocês. V16 Plus. A V16S, que é esta aqui, que parece uma V-Rod, misturado. Uma mistura da V-Rod. É a V16. A V16 Plus é essa aqui. A V16, que parece uma Índia. E a K19, que eu vi o Thomas rodando, né? Ele rodou com algumas dessas aqui, tá? No vídeo que o Bilzinho, meu amigo Gabriel Bilmotoca, também patrocinado pela Shinerei, mostrou lá no canal dele. O Thomas me mandou o vídeo. Eu vi o vídeo, tá? Eu fiquei muito empolgado. Fiquei feliz. Mas também eu sei que tem outras motos, né? Tem as motos, as Street. Que o Thomas, ele testou lá. E aí eu não sei qual dessas aqui. Eu confesso que eu não tenho certeza. Qual dessas? Se foi a KP250. Se foi essa SS2. Vamos dar uma olhadinha. Só para a gente terminar. Eu gostei muito da Capetinha. KPT200. A Capetinha, para mim, é a minha favorita aqui, tá? Olha essa aqui. Gente. Se a gente vai ficar olhando aqui. Vamos ficar horas e horas olhando aqui essas motinhas. Olha essa aqui. Já com retrovisor no estilo Café Racer. Já com banco tipo Café Racer. A LF150 12G. Mas vamos voltar lá. Só para a gente fechar. E eu mostrar para vocês. Ó, a Capetinha com malas laterais. Mas vamos ver essa aqui. Que essa aqui é interessante. Tem um monte de moto aqui. Vamos lá. A Capetinha. LF250. LF250.3R. É o número. É o modelo. Olha que interessante. Não sei se foi essa que o Sr. Thomas estava lá testando. Quem sabe. Né? Olha que coisinha linda. Eu gostei. Olha só. Vamos ver a ficha técnica. Vamos ver mais detalhes dela. Essa é a Capetinha. Essa é a Capetinha. 19KW. E é isso. É 20.3 cavalos. 20.3 cavalos. E essa aqui já tem mais torque. 2.2 kg de torque. Cara, ela é bonita. Estou reagindo aqui, tá gente? Eu não vi. Nunca entrei aqui nesse site. Primeira vez. Olha aqui o bloco ótico em LED. E ela parece ser Full LED. E também suspensão invertida. Aqui neste modelo consta ABS. 6 velocidades o câmbio. Painel digital. Completo também. Tem aqui entrado USB. Está mostrando. O escapamento também diferenciado. E está aqui. Rodas 17. Taxa de compressão 11 para 5 para 1. Gente, é isso. E essas são as cores. O preto, o branco e o azul da KP250. Tomara que venha também. Essa moto eu achei muito linda. Olha a preta. Azul. Também linda. Bom, vamos torcer que a Shine Ray traga essas motos. Vamos voltar porque vocês me cobraram aqui. A KPT. A Capetona 400. Só que não vamos botar essa penteadeira de Uta aqui não. Vamos ver a outra. A Capetona que não tem todos esses bagulhos todos. Olha, tem a Capetona 450. Pode ver essa aqui? É uma mistura de Teneré 250. Mais parruda. Parrudona, galera. Olha isso aqui. Interessante, né? Bora ver. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Gente, essa Capetona aqui 400 parece uma penteadeira de Uta. Não curti não, viu? Não curti não. Você está doido. Sabe o que lembra? Olha, as BMW antiga de polícia. As BMW gigantona de polícia. Toda quadradona. Parece moto dos anos 90. E parece moto de Tokusatsu. Sabe? Do Giban. Do Spilvan. Parece... Até o Alan Motospace lembra um pouco. Toda quadradona. É questão de gosto, tá, gente? Ela lembra muito moto dos anos 90, né? Toda quadradona, assim na frente. Eu não curti muito, não. Achei muito penteadeira de Uta. Olha, já veio com o painel aqui. O painel LCD. Você está... É... LCD não. É um painel... Ou é um suporte de celular? Rapaz, que moto cabriocrática. Parece a moto vinda dos anos 90, viu? De um... Série A de um Tokusatsu. Maravilha essa moto? Vamos ver. Vem, esse site aqui é interessante pra caramba. Vamos ver aqui. Lifan, vamos lá. Moto do Jaspion, tá? Alan Motospace. Só que essa aqui é dos anos 90, mesmo. Literalmente. Bora ver. Pô, os caras podiam ter... Ou o pessoal da Lifan, vocês podiam ter botado uma foto com a melhor qualidade, né? Pelo amor. Como é que vai vender uma moto dessa? É... Vamos lá. E as informações, as especificações também são muito poucas. É tudo doido. Enfim, eu não curti não, tá, gente? Essa moto. Mas, sei lá. Você que gosta de um Tokusatsu, tá tudo certo. Tá bom. Motor. Bora ver aqui. Taxa de compressão. Vamos lá. Vocês aí. Bora. Povo do chat. KW, hein? 33. Bota aí. Faz a conversão aí. Torque. 3,65 quilos a 7.500 RPM. E a potência máxima de 33KW a 9.500 RPM. Vamos lá. Ajuda para os universitários aí. Ó, o painel é TFT, tá? Não é LCD, não. É TFT. Tá aí, ó. Completo. O painelzinho TFT. Pressão, monitoramento dos pneus. De pressão dos pneus. É uma coisa normal, né? Temperatura do arrefecimento. Arrefecimento da água. Botão Start Stop. Ó, rapaz. É Alan Space, meu chave presencial. Rapaz. Rapaz. Olha que legal. Alan Motospace. Rapaz. Que motinha interessante, né? ABS nos dois canais. Olha. Que coisinha. Parece uma BMW dos anos 90. Eu não curti não, tá, gente? Mas é interessante, né? Olha. Parece uma penteadeira de Uta. Não é goçada essa moto, gente. Imagina se a Shinerai traz essa moto pra cá. O Capetão. Capetão 400. Rapaz. Eu gostei desse detalhe, assim. Verde cheguei. Embaixo. Eu... Sei lá. Você teria essa moto? Deixa aí nos comentários aí. Você teria um Capetão desse aqui? Já vem com mala. Rapaz. Que negócio... Diferente, né? Feia para o baralho. Mas é um feio bonito. Tipo em Malanha. Sabe? É o feio que lhe atrai. Você fala assim. Que moto feia. Mas é interessante. Gostei. Aquele feio bonito. Parece uma BMW dos anos 90, galera. Interessante, viu? Bora ver no chat aí. Quanto é que dá 33kw aí? Bora, povo. Ajuda dos universitários aí. É... Eu falei start-stop. Não, é... O botão é start-stop. Liga e desliga, gente. Não é que ela tem start-stop, não. Vamos lá. 40... Aproximadamente 45kv, né? O Eduardo, ele foi mais preciso. 44.88kv. Obrigado, meus amores. Tá? Então, a moto de 45kv, o Capetão. Tá? Ó, ó. Se o Davi tá falando que teria, eu já fiquei... Ó, o Davi dizendo que teria. Remete os anos 80. Eu falei 90, mas é 80 mesmo, né? Gente, essa moto é um feio que me... Sabe aquele feio bonito? É uma penteadeira de Uta mesmo. Olha, tudo da negoçada. Mas é uma moto com cara dos anos 80. É, o Davi tá certo. Tá aqui, gente. Isso aqui é o botão start-stop. E chave presencial aqui. Imagina se a Shinerai traz essa moto pra cá, gente. O Capetão aí, 400. Essa moto aí do Jaspion. Ah, vem com protetor de mão. Já vem com esse protetor de tanque. Interessante, né? 45 cavalos. 45 cavalos, galera. Um Capetão desse aqui, ó. E é uma moto estranha. Chamaria atenção? Você teria uma moto dessa? Com certeza, se a Shinerai trouxesse, ela ia trazer um preço muito competitivo. Eu achei estranho essa roda menor na frente, a roda maior atrás. O negócio ficou meio desbalanceado. Sei lá. Por isso que essa moto é negoçada, que eu chamo, né? É o Capetão. Rapaz. Que site curioso, hein? Cês gostam de ficar olhando comigo essas curiosidades. Cês querem ver mais? Bora ver mais? Tá bom. A KP350. Tudo isso aqui é especulação, tá, gente? Não tô dizendo que a Shinerai vai trazer tudo isso, mas quem sabe, se eles estão de olho, né? Essa aqui é... É que eu não gosto muito dessas motos assim, não. Mas é bonita. Olha como é bonita. A 350, motor 350 Lifan. É bonita essa moto, tá, gente? Lembra algumas Suzukis do início dos anos 2000, final dos anos 90. Me lembra muito Suzuki. Cada moto tem uma... Eles se inspiram em outras marcas. Eu não gosto de umas entradas assim, por exemplo, essa tomada de ar aqui meio pontuda. Enfim, é gosto, né? Agora, olha que legal essa foto. A moto é bonita, viu? Ela é bonita, gente. É bonita. A bichinha é bonita. Já vem com bolha. Painel TFT também. Cabreiro acrárico. Bora ver a ficha técnica aqui. Vamos ver a potência dela. Ah, é muito ruim esse site, gente. Eles botam... Tá aqui. 20. 20 KW. E o torque de 2,4 kgfm. Tem torque, hein? 2,4. Torque legal. Não tô dizendo que tem... Oh, meu Deus. Mas é um torque legal. Entrega 4.500 rpm. E 20 KW. Então, fazendo as contas aí, deve ter o quê? Uns 25 cavalos? Quase 25 cavalos? 24 cavalos? Hum? Ajuda aí dos universitários aí do chat. Deve ter aí, beirando os 20... Deve ser uns 24 cavalos, né? Ou quase 24 cavalos. Essa moto. Interessante. Essa é a 300... KP 350. Interessante. Bom. Vou fechar aqui, porque senão... A gente vai ficar aqui o tempo todo. Olhando essas motos aqui da Lifan. Olha quantas motos street eles têm. Inclusive, motos pra... Motos pra trabalho mesmo. As motinhas mais simples. Bem interessantes mesmo, tá? Deixa aí nos comentários quais que vocês têm. Eu não gostei do Capetão, não. Capetão 450 eu não curti, não. Essa aqui eu não curti, não. Eles não têm nem... Mais fotos. Acho que é uma moto mais antiga, né? Essa aqui eu não curti, não. Enfim. Deixa aí nos comentários quais dessas aqui. Ou qual você teria. Eu teria... A Capetinha 200. Eita zorra. Olha isso aqui. Só o banco que é de lascar, né? Mas a Capetinha 200 eu teria. Que moto linda. Olha. Eita zorra. Imagina. Na minha garagem uma dessa, hein? Eita. Vamos lá, Xineray. Bora trazer essas motos tudo aí. Bora. Olha que coisinha linda, gente. E eu acho que eu teria amarelo. Cheguei mesmo. Amarelo dessa cor mesmo. Deixa aí nos comentários. E lembra o quê? Aquela Vestron que todo mundo tá pedindo. Todo mundo pedindo a Vestron SX, hein? Vestron SX, 250. Aí, ó. É igualzinha. Igualzinha. Imagina a Xineray trazendo, hein? Eita. O povo que quer uma Vestron 250 SX, hein? Tá aí. Parecida. Também não sei. Eu também não sei. O senhor Thomas, ele também não me fala as coisas, não, viu? Ele joga a mensagem e sai correndo. O pessoal da Xineray lança as mensagens e sai correndo. Mas é legal que a gente fica na expectativa. A gente sabe que esse é um ano muito importante pra Xineray. É um ano de mudança. É um ano de olhar pra frente, né? E respondendo a parte da confiabilidade, Vitor, é uma obrigação da Xineray. Ela tem que mudar para melhor. Ela precisa sempre melhorar. É uma das coisas que ela precisa ter. Ela precisa cada vez mais gerar confiabilidade com o público. Ela sabe disso. Ela tem essa consciência. E tem feito esse trabalho. Eu percebo que cada vez mais as pessoas têm largado o preconceito de lado. Não que a Xineray não tenha errado, não. Erra. Mas deixado o preconceito de lado e olhado e entendido a proposta das motos. São motos mais baratas, são motos mais acessíveis. E agora com a linha injetada é um futuro que a Xineray está apontando. E esse é um ano de virada. E é por isso que eu repito pra vocês. Eu me sinto muito orgulhoso de estar fazendo parte desse momento histórico da Xineray. De trazer um produto acessível. Mesmo com injeção eletrônica, os caras conseguem vender moto R$10.000 mais barato do que a concorrente. Aqui no Nordeste, a Xineray briga de frente com a Honda. É de frente mesmo. Não é tipo pau a pau. Então, a Xineray consegue entregar a Rio R$10.000 mais barata do que a Bis. R$10.000. E a gente está falando de moto injetada para moto injetada. É igual em relação a injeção eletrônica, tecnologia. E a Xineray consegue entregar uma moto R$10.000 mais barata. Então, vocês vão ter certeza que esse produto é um produto que vai chegar com preço competitivo. Essa é a ideia deles. E, obviamente, para eles terem competitividade, eles precisam... Aí o sarrafo aumenta. Tem que ter ativação boa. Tem que ter garantia. Tem que aumentar o tempo de garantia. Tem que ter mais responsabilidade em relação aos concessionários. A cobrança de ativação. Ao atendimento. Sempre o sarrafo sobe. Então, quando a empresa avança, ela sabe que o sarrafo sobe. A responsabilidade sobe. Então, a minha expectativa é a melhor possível. Vai chegar muita coisa legal. Vai ter moto aqui no canal que eu vou testar. Vou receber moto. Vocês vão ver qual delas. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Qual delas aí vocês levariam para casa? Lembrando, são motos de baixa cilindrada. Não é moto para viajar, galera. É moto para você rodar na cidade. São motos até 20 cavalos. Então, é moto para você ficar na cidade. É aquela moto para o dia a dia. Para você curtir, se divertir e rodar na cidade. Qual delas você ficaria? E as motos custom. Imagine os projetos que você consegue fazer com uma moto dessa. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.